Pop na batida, na fase que tá em voz Sempre avançado, e o Matias tá pesado Cuida que tá ficando tarde, ela marcou sua amiga Da gata e cheirosa, postando foto no Insta Levada do piseiro, ela dança até de noite Na frente do paredão, muito bom, rapaz é na rua GDC10, é popência Chama no zoom, dá um close 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 O DJ Pop, cê só tá lançando pedraga, hein cachorro Cuida que tá ficando tarde, ela marcou sua amiga Da gata e cheirosa postando foto no Insta Na levada do piseiro, ela dança até de noite Na frente do paredão, muito bom, tá fazendo algo Trava na pose, trava no zoom, dá um close Trava na pose, trava no zoom Trava na pose, trava no zoom, dá um close Trava na pose, trava no zoom, dá um close Trava na pose, trava no zoom, dá um close Diretamente, restante, lanche, vai O DJ Pop, cê só tá lançando pedraga, hein cachorro O DJ Pop, cê só tá lançando pedraga, né cachorro O DJ Pop, cê só tá lançando pedraga, né cachorro O DJ Pop, cê só tá lançando pedraga, né cachorro Vou dançar pelada Paratino de vez, ninguém segura ela Com bronze de fitinha chama a atenção da galera Paratino de vez, que ela ficou muito louca Chamei ela pra dançar, ela chegou tirando a roupa Assim não vai a noite inteira, eu já tô toda suada O calor comendo, sou comendo, sou comendo, sou do agro O calor comendo, sou do agro Vou dançar pelada Vou dançar pelada Assim não vai a noite inteira, eu já tô toda suada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau